Hoje eu vou nessa party Com essa lioa que encontrei no safari Yes I know, eu não tô a aguentar Com essa lioa que encontrei no safari Hoje eu vou nessa party Com essa lioa que encontrei no safari Yes I know, eu não tô a aguentar Com essa lioa que encontrei no safari Olha a casa do Z Olha a casa do Z Olha a casa do Z No Facebook, eu tô cool Será que topas logo um rolê? E tu vais pensar então mais que Foi o destino que nos cruzou Tchau 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 Tchau